Então pessoal, ó, nós estamos aqui no último teste dessa faca, né, que quem veio acompanhando sabe que é uma faca que eu fiz com a ponteira de uma britadeira, né, daquela máquina de quebrar concreto, curar buraco em asfalto, coisa. Então é isso aí, já mostrei vários, acho que uns dois filmes já dela, né, aqui eu terminei bainha, já mostrei também, mas eu quero mostrar de novo, é uma bainha muito bonita, é uma faca adequada para um churrasco, adequada para se usar na cozinha, uma faca de acampamento, né, então é isso, agora nós vamos partir para os testes aqui de cana, eu acho que cana todo mundo conhece, sabe como que é, né, cana, inclusive daquele programa lá, fogo e sempre está passando na televisão aí, tem muito teste de facas, é, cortando cana e cortando outras coisas, mas eu quero cortar, não sei se vou cortar, mas quero cortar num golpe só, três canas de uma vez, né, então vamos ver se conseguimos. Um, dois e três. Já cortou duas, a faca sai fora, mas vamos tentar novamente aqui. Um, dois, três. Essa aqui ficou meio pendurada, praticamente cortou. Então, aí mais um, os testinhos, depois a gente chupa essa cana, não vai ficar perdido, não, ó. Batendo assim é fácil, né. Então, tá aí pessoal, mais um aqui. Esse é um dos testes. Aqui, é um teste muito difícil, muito difícil de dar certo com, né, É uma corda de uma polegada, é um quarto, uma corda muito grossa, uma corda nova. Eu vou tentar cortar ela, é, solta, né, que é muito difícil, mas vou tentar. Um golpe só. Mas se eu não cortar solta, eu corto ela em cima do bagulho ali, tá. Um, dois, três. Três, ó. Praticamente cortou a corda, ficou pendurado por dois, né, como dizem. A gente veja muito teste assim, ó. Assim é fácil. Né. Em cima do topo, no apoio, a faca é fácil. Não é qualquer faca que corta, mas fica mais fácil, né. Agora, nós temos uma segunda faca de propicição, também. Não, eu até vou enterar. Tem garrafa. Uma garrafa. Né. Não sou acostumado a cortar garrafa, né. E água. Corta uma e deixa uma pro cutelo, então. Hã? Corta uma e deixa uma pro outro. Não, eu vou tentar cortar as coisas. Se cortar, é fácil. Não é, é fácil. É garrafa de três litros, né. Não é de um litro, litro e meio. E aí, garrafa de três litros. Peraí. Aham. Deixa eu vir pra cá. É tudo o nome melhor, né. Só conseguiu cortar. Uma e a outra fechou. Deixa eu puxar. Aí é, não é fácil. E aí. Vamos lá. Então, essa madeira não é uma madeira dura, mas cortou, não tem nada de dente, até a madeira está perfeita, vamos ver agora como se sai um corte de papel, continua cortando muito bem, certo? Essa é uma das facas que está, bainha da moeda, está, então já aprovado. Eu não costumo vender facas sem fazer os testes para ver quando o material é diferente, né? Mas eu soube que esse material é muito bom. Inclusive, já fiz uma encomenda lá, vamos ver se vai chegar. Essa aqui é uma segunda faca, um cutelo, né? De competição. É um cutelo grosso, com sete centímetros, sete milímetros e meio, né? Um, guarda, pano, guarda, pano, né? Então, está aí também a disposição. Eu nem vou cortar a cana, porque seria até, né? Vamos fazer outro corte aqui. Vamos fazer outro corte aqui. Vamos ver como ele entra na madeira, ó. Corta a corda também. A corda... Tá meio curta, meio perigoso, se eu segurar a corda meia curta, né? Mas vamos tentar. E cortou com muita facilidade. E aqui nem se fala, né? Picadinha de corda. Picadinha de corda. Picadinha de corda, muito tranquila, um pomo. Então, o cabo é em sucupira preto, né? O cabo é muito bonito também, ao visto. Picadinha de corda. E está aí a disposição também. Depois é só dar uma polidinha, uma limpadinha nela e guardá-la. Tchau. Tchau. Tchau.